E aí galerinha, tudo bem com vocês? Flávio do canal Drone Legal e nesse vídeo vamos fazer um comparativo entre esses três drones. Temos aqui o Mavic Air, que é o drone que nós temos usado por todo esse tempo aqui no canal Drone Legal, os vídeos que temos produzido, todos feitos com esse drone. Um excelente drone, excelente equipamento da DJI. Temos aqui também o DJI Mini 2, mas ele está lacrado na caixa, vou mostrar para vocês, lacradinho, não quis abrir, esse aqui é o Fly More Combo, que é o que vem com todos os acessórios, com três baterias, é o completo, tá galera? O Mini 2 completo. E o novíssimo Air 2S, o drone novo do canal Drone Legal. Esse aqui é o nosso novo drone. Mas vamos falar sobre as especificações destas três máquinas. E assim, você que vai interessado em comprar um drone, ou conhece alguém que quer comprar um drone, esse vídeo vai ficar para poder servir de parâmetro para você escolher o seu drone, aquele que se encaixa melhor para você. Bom, lembrando que o Mavic Air não é fabricado mais. A única forma de você adquirir um drone como esse é comprando um usado, tá? Não tem mais, a DJI não fabrica mais. Agora hoje temos o Mini 2, tem também o Mavic Air que veio para substituir o Mavic Air. Ele é muito parecido com o Air 2S, porém, a câmera dele é menor e ele não tem os sensores aqui em cima. Então, ele só tem os sensores frontais. Do resto, motor, braço, bateria, galera. A bateria é a mesma do Mavic Air 2 e do Air 2S. É a mesma bateria, tá galera? O corpo praticamente é o mesmo, ok? Mas vamos falar hoje especificamente sobre esses três drones aqui. Bom, vamos começar pelo Mavic Air. O Mavic Air, ele tem um peso de decolagem de 430 gramas, tá? O Mini 2, ele tem o peso de 249 gramas e o Air 2S, ele tem o peso de 595 gramas. Vamos falar sobre velocidade. Vamos começar com a velocidade de subida, tá? O Mavic Air tem a velocidade de subida no modo esporte de 4 metros por segundo e no modo normal 2 metros por segundo. O Mini 2, que é o da caixa, tem uma velocidade de subida de 5 metros por segundo no modo esporte e 3 metros por segundo no modo normal. E o Air 2S, ele tem a velocidade máxima de subida de 6 metros por segundo, tanto no modo normal quanto no modo esporte. E vamos falar agora a velocidade de descida. Mavic Air, ele tem a velocidade de descida de 3 metros por segundo no modo esporte e 1 metro e meio por segundo no modo normal. O Mini 2, ele tem uma descida, a velocidade de descida de 3 metros e meio por segundo no modo esporte, 3 metros no modo normal. E o Air 2S, ele tem também a velocidade de descida, tanto no modo esporte como no modo normal, de 6 metros por segundo. Velocidade máxima. Vamos falar um pouquinho sobre a velocidade máxima. Isso a fabricante diz, né? É próximo ao nível do mar e sem vento, galera. O Mavic Air, ele tem uma velocidade máxima de 68,4 km por hora no modo esporte, 28,8 km por hora no modo normal. O Mini 2, ele tem uma velocidade de 16 metros por segundo no modo esporte e 10 metros por segundo no modo normal. Não consegui achar a especificação dele em quilômetros por hora, tá? O Air 2S, ele tem uma velocidade máxima de 68,4 km por hora no modo esporte e 54 km por hora no modo normal. Ou seja, o Air 2S e o Mavic Air tem a mesma velocidade máxima no modo esporte, porém, no modo normal, o Air 2S tem praticamente o dobro da velocidade do Mavic Air. Tempo de voo, tempo de bateria. As especificações de fábrica para o Mavic Air são de 21 minutos de voo sem vento, galera, que praticamente é muito difícil. Ou seja, na realidade, ele voa de 15 a 17 minutos com uma carga de bateria, tá? O Mini 2, 31 minutos de voo por bateria e o Air 2S também, 31 minutos, porém, isso vai cair para 25, 26 minutos, tá? 27 no máximo, contando que você nunca pode usar a bateria até ela esgotar. Tem que usar a bateria e deixar aí no máximo, no mínimo, uns 20, 15%, na pior das hipóteses, 10% de carga na bateria na hora que aterrissa. Se você diminuir e deixar muito pouca carga, vai acabar perdendo as baterias e tendo aquele problema que eu tive, que vocês já viram nos vídeos anteriores, né? Que foi o problema de inchar a bateria. Então, se você usa a bateria até esgotar totalmente a carga dela, vai, com o tempo, inchar a bateria. É uma das causas, né? Que incha a bateria também, calor excessivo, guardar a bateria com a carga 100%, tudo isso aí estraga a bateria e faz ela ficar inchada, ok? Vamos falar agora sobre GPS. O Air 2S, todos eles têm sistema GPS, porém, o Navic Air, ele tem o sistema GPS, que é o americano, e o GLONASS, que é o russo, ok? O Mini 2, ele tem o sistema GPS, americano, o GLONASS, russo, e mais o Galileu, que é um outro sistema GPS. E o Air 2S também tem os três modos, como o Mini 2, o GPS, o GLONASS e o Galileu. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de detecção, tá, galera? Ou seja, os sensores, os sensores que os drones têm. Vamos começar pelo Magik Air. Eu já fiz um vídeo no canal falando sobre os sensores, mas vamos falar de novo só para recordar. Ele tem dois sensores frontais, ele tem dois sensores traseiros e tem dois sensores na parte de baixo, ok? Esse, o Mavic Air. Vamos falar agora do Air 2S. Ele tem dois sensores frontais, dois sensores superiores, Ele tem dois sensores traseiros e tem também dois sensores na parte de baixo, ok? Ah, tem mais um detalhe. O Air 2S, ele tem um LED aqui muito forte, que você pode deixar no sistema automático. Se você voar com ele à noite, quando você decola, ele acende esse LED, você enxerga totalmente o chão, o ambiente onde ele está. E depois, numa certa altitude, ele desliga o LED automaticamente. Quando você volta com o drone, depois de fazer o voo, você vai aterrissar numa certa altitude, ele acende o LED automaticamente. Clareia todo o chão para que os sensores possam ver o local onde o drone está descendo. É à noite, não tem luz. Então, somente com essa luz de LED, ele vai poder enxergar e ver se onde ele está aterrissando é um local favorável, ok? Mini 2, galera, só tem o sensor embaixo. Mini 2 não tem sensor frontal e não tem sensor traseiro. Ele só tem sensor embaixo, tá joia? Sensor para aterrissagem, ok? Vamos seguir aí, vamos falar um pouquinho sobre estabilizador. O estabilizador, ou o mais conhecido pela galerinha aí, é o gimbal, que é esse equipamento aqui que segura a câmera do drone. Ele que deixa a câmera estabilizada, tá galera? No Mavic Air, é uma estabilização, um gimbal de três eixos, ou seja, inclinação, rotação e giro, tá? Então, um gimbal de três eixos. No Mini 2 também é um gimbal de três eixos e no Air 2S também, tá galera? Porém, o Air 2S, como vocês podem ver aqui, é bem parrudo, porque a câmera dele é bem grande. Olha só. Vamos fazer, vamos colocar o outro aqui para vocês verem a diferença. Olha a diferença de câmera de um para o outro. E o tamanho do gimbal, galera. Aí vocês conseguem ver de uma forma bem legal a diferença entre os dois, tá? E também, galera, olha o tamanho, né? Vou colocar aqui, ó. Assim, acho que fica mais fácil para ver. O Mavic Air comparado com o Air 2S. Essa diferença de tamanho não é muito grande, tá? Na verdade, a diferença está nos braços, ó. Olha aqui, ó. Nos braços e nas hélices. Uma outra coisa, uma outra curiosidade interessante é que a hélice do Mavic Air é uma hélice fixa, inteira. Ela não dobra. Ela é inteira. Já a hélice do Air 2S, elas se dobram, galera. Olha só. Um detalhe. Quem tem esse tipo de drone ou mini-2 que a hélice também dobra, vocês podem ver aqui, ó. Vou pegar para onde você está a caixa. Vocês vão conseguir ver aqui, ó. Tá vendo? A hélice está dobrada aqui, ó. Antes de fazer um voo, galera, você tem que desdobrar a hélice. Nunca decole o drone com a hélice dobrada, tá? Isso vai causar um problema sério nos braços do drone. Muitas pessoas já reclamaram de trincas nos braços. Trincas aparecerem nos cantos, em alguns lugares, nos braços do drone. Por causa de não desdobrar as hélices, não abrir as hélices antes de fazer o voo. Mais uma dica aí, canal Drone Legal, para você que tem drone, galera. Não esquece, hein? Você que tem drone. Ah, outra coisa. Nunca esqueça, né? Isso é uma coisa muito básica. Mas quem tem drone, nunca esqueça de tirar a tampa de proteção da câmera, do gimbal, antes de ligar seu drone, tá? Porque aquela tampa aqui na frente, se você ligar o drone com ela aqui, vai forçar os motores do gimbal aqui, ó. Que se movimentam, né? Em todas essas direções aqui. E assim também. Todas essas direções. Então, ele vira para cá, para cima, para baixo e lateralmente. Imagine isso aqui, os motores todos presos aqui, ligados, às vezes esquece e pode danificar. E com certeza vai danificar o seu equipamento. Que não é barato, né, galera? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre as câmeras. A câmera do Mavic Air, ela tem um sensor de meia polegada, 12 megapixels. A do Mini 2 também, praticamente a mesma câmera, tá, galera? Muda um pouquinho o formato, né? Vocês podem ver aqui, ó. Ele é um pouquinho quadradinho, né? É um formato diferente, mais moderno. Diferente do Mavic Air, que é redondinho. Mas, o sensor basicamente é o mesmo, tá, galera? O sensor do Air 2S é um sensor de 1 polegada e 20 megapixels. Vamos falar um pouquinho sobre o tamanho da imagem. No Mavic Air, você tem dois tamanhos. 4x3, 4056x3040, tamanho de foto. E 16x9, 4056x2280. No Mini 2, é 4x3, 4000x3000 e 16x9, 4000x2250. E no Air 2S, é diferente um pouco a resolução. É 3x2, de 5472x3648, você vê que é bem maior, né? Por causa do tamanho do sensor, que é bem maior. E 16x9, de 4.000, 5472x3078, bem maior que os outros, né? Vamos falar um pouquinho sobre resolução de vídeo, galera. O Mavic Air, ele filma em quatro modos. Ele filma em 4K, 3840x2160. 2.7K, 1920x1080, em HD, 1280x720. Os formatos de foto para ele são JPEG, DNG ou RAW, né? E os formatos de vídeo, MP4 ou móvel. O Mini 2, ele tem uma resolução de 4K, 3840x2160. Praticamente a mesma resolução do Mavic Air. A única diferença é que ele não filma em HD. Só em Full HD, 2.7K e 4K. E o Air 2S, a resolução dele, galera, ele filma em 5.4K, ou seja, 5472x3078, 4K 3840x2160, 2.7K, 2688x1512 e Full HD em 1920x1080. Os mesmos formatos de vídeo e foto para os três equipamentos, tá? Bateria, galera. Vamos falar um pouquinho sobre bateria. Bateria do Mavic Air, fica aqui embaixo. Vou colocar ele aqui, ó. Sem bateria, como que ele fica? Fica bem leve, galera. O peso tá na bateria. Bateria do Mavic Air, vou apertar aqui, ó. Tá carregada 100%, cada ledinho desse aqui, ó, 25% de carga, tá? É uma bateria que tem a capacidade de 2375 mAh, ela trabalha em 11.55 volts. É uma bateria de lipo com três células. Ela tem três células aqui dentro e ela pesa 140 gramas, ok? A bateria do Mini 2 é uma bateria pequena, encaixa, dá pra ver. Olha o tamanho da bateria, galera. Ela é pequenininha e atrás do drone tem um compartimento que você abre uma tampinha e a bateria, ela é interna, ela vai encaixada lá dentro, tá? Ela é uma bateria de 2250 mAh, ela trabalha com a voltagem de 7.7 volts e ela é uma bateria de lipo também, só que ela só tem duas células, diferente do Mavic Air e do Air 2S que tem três células, galera. Ela tem só duas células. E a bateria do Mini 2 pesa 86.2 gramas, tá? Agora vamos falar sobre a bateria do Air 2S. A bateria já é bem maior se comparada com a do Mavic Air. Aqui também, você consegue ver assim. Ela está assim, né, galera? Assim, ó. Olha a diferença. Essa bateria é uma bateria de 3.500 mAh. Ela trabalha também com 11.55 volts. Ela também é uma bateria de três células, como eu falei, né? E ela pesa 198 gramas, galera. E ela vai em cima do drone, como vocês podem ver aqui, ó. Ó. Ela vai encaixada aqui em cima. E vamos falar agora, pra encerrar, sobre armazenamento. Ou seja, todos esses drones, eles aceitam o cartão micro SD. E o Air 2S, o Mavic Air, ele aceita o cartão micro SD de 16 a 128 gigas. O Mini 2 de 16 gigas a 256 gigas. E também o Air 2S de 16 a 256 gigas micro SD. Só que tem um detalhe, tem que ser um cartão de memória de alta velocidade, galera. Lembrando, porque eles gravam, eles gravam vídeos em 4K. Então, a velocidade de gravação e leitura do cartão tem que ser bem alta. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Um comparativo aí, rápido, entre o Mavic Air, o Mini 2 e o Air 2S. Ah, um detalhe. Tem o controle também, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tinha esquecido de falar desse assunto. O controle do Mavic Air, ele... O celular, não tenho nenhum celular agora aqui. Ele vai preso aqui embaixo, galera. Ele vai preso aqui, então, quando você pilota o drone, que são as antenas, aqui os sticks, né? Você pilota o drone aqui, olhando pra tela do celular aqui. Ok? Essa é a do Mavic Air. O controle do Mini 2 e do Air 2S são basicamente o mesmo controle, galera. Essas aqui são as antenas do rádio. O celular, ele vai preso aqui em cima, ele vai apoiado aqui. Nesse lugar. Esse cabinho vem aqui do lado, é ligado no celular. Ok? Deixa eu só encaixar de volta aqui. E o celular vai preso aqui. Interessante que não precisa tirar a capinha, galera. O do Mavic Air tem que tirar, não tem como. Ela não consegue encaixar naquele lugar ali, se não tirar a capinha. E os sticks, né? Eles são rosqueados e armazenados aqui embaixo, ó. Pra você transportar, guardar ele na bolsa, fica bem mais fácil. Um outro detalhe do rádio. Ele tem três modos. Ele tem o modo Sport, ele tem o modo Normal e tem o terceiro modo, que é o modo Cine. Onde o drone, ele fica bem mais lento e a velocidade dele é bem mais devagar, mais lento, pra fazer vídeos cinematográficos. Fazer imagens cinematográficas. Esse é o rádio, galera. E o celular vem aqui em cima. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo comparativo entre os drones. Aproveitar que nós estamos com esses três drones aqui, no canal Drone Legal, e trazer essas informações pra vocês. Ok, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal Drone Legal. Ative o sininho das notificações. Deixa seus comentários aí, se você gostou, o que você achou, qual drone você achou mais legal. Valeu, galerinha. Um abraço e até o próximo voo. Olha quem tá aqui, galera. Olha quem tá aqui. Ah, mascotinha do canal Drone Legal, galera. E tá com janelinha. Dá um sorriso lá pra galera ver. Tá com janelinha. E aí, filha, qual dos drones você gostou mais? Do Air 2S? Do Mavic Air? Ou, vem aqui um pouco do lado aqui. Ou do Mini 2. Qual dos três você gostou mais? Eu gostei do Mini 2. Você gostou do Mini 2? Sim. Por quê? Eu gosto. Porque você gosta mais dele? Sim. Você achou ele mais bonitinho? Mas fala pra galera lá, eles estão lá. Eu gosto. Deixa aqui. É isso aí, galerinha. Se inscreva no canal Drone Legal. E ela não veio, não apareceu aqui com a camiseta do canal, ó. Cadê sua camiseta do canal Drone Legal, hein? Ixi. Ficou lá guardado. Tá lá guardado? Uhum. Tá bom. Então, valeu, galerinha. Um abraço. E... É capaz de morrer no voo. E... 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 T... E... 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 E...